Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. A Lagoa Loteria A Lagoa Loteria é um esporte para competir desburocratizando a produção rural. Devido ao excesso de burocratização na agricultura brasileira, o país perde cerca de R$ 1 bilhão, que poderiam ser usados para o avanço do país no setor agrônomo. Acredita-se que o Agro Mais trará eficiência para impulsionar a competitividade do setor em três eixos. A modernização, a desburocratização e marco regulatório do Plano de Defesa Agropecuária. A Lagoa Loteria é um esporte para o avanço do país no setor agrônomo.